Bom, vamos levar o núcleo então, né? Bora lá! Eu vou levar o meu núcleo pra jogar o meu lolzinho. Ih, caraca! O que é isso? Ah, meu Deus! Tem uns bichos por aí. Vai ter uma travada no jogo, vocês viram ali, né? Vai ter uma travadinha básica porque os bichos são fortes demais. Oieee! Toma então! Olhosa! Posso mexer aqui? Peguei! Peguei o núcleo! Meu Deus! Eu vou... Sim, os robôs são implacáveis, né, cara? Vou ter que levar ali pro centro de pesquisas, aposto. A gente pode dar a volta pra um dos dois lados. Caraca, calma! Que violência é essa, jovem? Que... Que revolta? Relaxa aí, brother. Tá tudo certo. Vai dar tudo certo, meu amigo. Não precisa ficar nervoso assim, não. Não precisa ficar nervoso, tá? O inferno. Ih, caraca. Oi, bonequinho. Tchau, Playmobil. Tô levando o meu núcleo para ele colocar. Já no centro de pesquisas ele vai ficar. Pronto! Scanner. Scaneando tecnologia. Serviço aprovado. Legal! Isso! Missão concluída. O céu desavou. A casa caiu. Caminhão cinza. Novo brinquedo. Vamos pegar isso aqui, então. Vamos pegar esse novo brinquedo. Vamos aqui na loja. Comprar o caminhão cinza. Comprar. Vamos trazer a caixinha aqui pra mim e eu vou abrir, né? Pegar tudo que eu tenho direito. Não precisa não, cara. Tu tá em forma. Na moral. Ah, tem o Pai Mei ali. Vou fazer ele me ensinar mais uma coisa. Nesse do Akarate Kid ali. Vamos só abrir isso aqui. Abriu. Pronto. Olá! Existem oportunidades para dominar suas habilidades por toda a cidade. Encontre desafios do coleção maluco e completos. Eu não quero fazer isso. Não, pera aí. Eu não quero essa missãozinha lixo aí. Tua. Eu quero fazer outra missão. Vamos ver as missões de espionagem. Essa é muito sem graça. Sem velocidade, desafios lixo. Oi. Graças a nossa arma secreta, tem casulos de omnidroides espalhados por toda a cidade. Quebre todos eles e traga o que você achar. Fair enough. Gostei mais da tua missão. Vamos lá. Subendo o elevador. Ativando os sistemas. Tá, deixa eu ver aqui como é que faz mesmo. Aí... A gente... Nunca muda. Não importa quantas vezes você salve o mundo, sempre volta a ter problemas. Exatamente, brother. Tá, e eu não posso mudar meu bagulhete não. Porque aqui tem a supressão esmagadora. Super soco. Eu preciso disso aqui, né? Beleza. Agora vai. Isso. Vamos lá para o lado. Espera aí. Aqui tem um já. Eu já ia passar, né? Vamos. Tem que pegar e levar, né? Leve a de volta à estação do QG. Coloque no scanner para que possamos analisá-lo. Tô levando. Só levando. Tum, 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 tum. Não me pega. Eu sou imorrível. E você não. Você vai ficar em cima, palhaço. Fica aqui. Serviço sendo escaneado. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Um de cinco. Analisados. Meu cachorro começou a tossir pra caramba. Cara, o que é isso? Ele virou o pirocóptero e sumiu. Eu ia derrotar ele, né? Vamos subir no elevador de novo. Vamos procurar. Espero que eles não estejam muito longe, cara. Vai levar cinco desses ali pro comecinho. Olha, esse som de fundo aí é meu cachorro sapateando. Sem sapatear, mano. Pela chamarga, pela fogueira, pela chinoca, pela chaleira, pela fumaça, pro mate amargo. Vocês não merecem passar por isso, desculpa. Silêncio. Eu queria ter um negocinho melhor, né? Pra usar. Essa bela de uma porcaria aqui. Se bem que não tem uma coisa nova pra eu comprar. Loja de brinquedos. Ah, tem sim. Isso aqui. Uma prancha. Ah, será que eu vou entregar lá no comecinho? Eu vou ter que ir até lá. Bom, depois eu pego ela, então. Pra já mais rápido pela cidade. Leva tempo demais. Vamos lá. Cadê o próximo núcleo? Amostra o núcleo. Não. Mas... Ah, legal. Mais robôs. Vai embora. Calpe imortal. Pronto. Acabou pra ti, meu brother. Tu também, bruxo. Você já era. Uhul. Você já era. Ai, bati do lado dele. Toma. Caraca. É absurda a força desse cara. Pelo amor de Deus. Cadê o núcleo? Ele tá lá em cima. Em cima de um prédio. É o que tá me parecendo, velho. Tá apontando bem pra cima agora. Lá em cima desse prédio aqui. Vamos ver se eu consigo escalar esse troço. Não. Esse não. Tem que ser pro outro canto. Vamos ver nas laterais. Não sei se o vidro eu posso escalar. Não. Aqui também não. Deve ter algum prédiozinho com uma conexão. Vou tentar por aqui. Subir aqui. Bonitinho. Vamos ver se aqui é por trás. Tá cheio de Omnidroids nessa cidade, cara. Que inferno. Ai, meu Deus. Parece plástico isso aqui. Ai, cara. Que delícia. Sobe. Preciso que tu suba alguma coisa, cara. Quebrar a gente não pode, né? Você é um herói. Você não tem que quebrar as coisas. Tem que salvar as pessoas. Olha lá, Adam. Faz o teu trabalho que eu faço o meu e fica tudo de boa. Oh, caramba. Bicho desgraçado. Tá atrapalhando muito. Errou. Toma. Pode vir. Seba. Tu também. Vai fora. Eu ainda não sei como é que eu vou subir isso aqui, cara. Talvez aqui. Essa torre? Não, ele não sobe nada. Mas é um inútil. O que eu vou subir? Digo. Senhor Amazing, né? Senhor Amazing. Vamo lá. Eu vou até os confins do inferno pra pegar esses caras. Deixa eu ver agora pra onde que eu posso ir. Vem lá pro fundo. Peguei uma placa para eu tombar Ah, já sei Kowalski, planador Isso Espera aí, solta isso aqui E se eu usar isso aqui? Ai Não, sai Bora E se eu usar esse? Ah, não me ajudou em quase nada, na moral Vamos lá, vamos levar lá para o fundo Pegar um veículo, cara Muito longe Aqui Não, peraí, eu tenho que ir com ele E subir no carro Vamos lá Let's go, let's go Batman Batfofi Iha Isso Ah, eu achei que ia dar um pulo magnânimo e ia passar por cima Aí o carrinho simplesmente E cai Nice Então eu vou pegar minha prancha Minha prancha Sua prancha Nossa prancha Pra nós Vem aqui Que eu vou te botar ali Pegar o biru Pronto Escaneando, ó Serviço concluído Vamos pegar aqui, vamos equipar Nossa, pote técnico Prancha Vamos ver qual é a velocidade disso aqui Hum É rapidinho até Dá pra usar sobre a água, pelo que você está dizendo Dizia que dava pra usar sobre a água isso aqui Que mentira Então tem que pegar todos os caminhos normais mesmo Mas ele vai mais rápido É, é mais prático que um carro Eu não sei se chega a ser mais rápido que os carrinhos ali Mas O que é mais prático é Vai ser bem mais rápido pra eu Fazer as minhas coisas Ah Ah, e eu posso carregar as coisas com ela? Então tá beleza Nossa, show de bola A minha missão acabou de ficar muito mais fácil Ha, é mesmo? Você disse, Gabriel Medino Oi? Campeão? Quem vai encarar o campeão? Ok Já vamos buscar o outro Só esperar ver o resultado ali Ok 3 de 5 Vamos pro próximo Ô louco Quebrei um bagulho ali Hard Tipo Não interessa Eu quero que você exploda Também esse cara É um monstro É uma locomotiva Ninguém para esse monstro aqui Pra mim que ele é do bem Ó Imagina eu estar com um trussure incrível Ele do lado do mal O lado negativo dele, né cara? Negativo e tron Deixa eu ver Tem mais um ali em cima Nossa Ai Ah Foi boa Mas Não deu Vamos lá de novo Tá, agora deixa eu ver como é que eu subo Acho que dá pra subir normal aqui, né? Aí tem os negócios pra se agarrar Beleza Ih, tá pegando fogo Pronto Sem choro Pegar isso aqui Ativar E já era Pode desbloquear o traje de chofer Uhul Aos dezesseis Tinha o próprio chofer Comprava vestido E só usava uma vez Aos vinte Tinha carro pra zoar Mesada alta E quase um metro e setenta Aos vinte e cinco Tudo no lugar E uma cabeça Que ninguém aguenta É, cara Minhas músicas deep Que vocês não vão conhecer Nunca Nunca serão Nunca Acho que esse aqui é o penúltimo Opa, 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 opa Pronto Larga aqui Analisando Ah, tem só mais um Vamos lá pegar o último É festa na praia Festa egípcia na praia Festa na praia Dá pra vir por aqui também Não precisa pegar todo aquele caminho no canto Uhul Eu sou muito radical, cara Bem, daí se eu olharia pra mim Eu falaria Nossa, cara Como você é radical Desistir da minha radicalidade Porque você é radical demais pra mim Pra mais pra lá, né Em cima Larga a prancha Vamos subir normal Tem os bagulho aqui pra subir Apesar de ter destruído uma parte deles, né Agarra Eu exijo Que você se agarre Isto Muito bem, Felipe E sem choro Até porque o choro é livre Então você não ganha nada Não ganha perigo nada Mas sem choro Vamos lá Com licença Eu podia estar matando Roubando Matou aqui Ajudando a cidade Pegando uns troços Que eles podiam mandar Uma transportadora Pegar, né Mas sou eu E eles me mandam com uma pranchinha Me mandam com o mega jato do Batman Sei lá, né Cala a boca, lixo O Disney comprou a Marvel Não é DC Ninguém entendeu essa piada, né Ninguém Então não vou falar mais nada Então não vou falar mais nada Só digo uma coisa Não digo nada Mas eu vou pegando as coisas no caminho Isso eu pego Corpo de criança Que horror, cara Que horror O que você pegou no jogo hoje? Um corpo de criança Que horror Coisa séria Pronto Ativando o scanner Ok É nóis Ah, eu sou demais Entrega as técnicas Um monte de coisa Faíscas mais 300 Nóis 300 Eu aguento muito mais, meu amor Tem nada pra comprar na loja de brinquedas? Comprei tudo Na verdade não falta tanta coisa, né Olha só Roupas Loja de roupas da Edna Carro de esportivo verde Metralhadora Carro laranja Ônibus escolar O Incredicarro E o Incredicóptero Beleza Vamos procurar mais uma missão